A nossa equipe de reportagens veio hoje até o ginásio Eleonor Dalmaso para falar a respeito do retorno às atividades esportivas aqui no município de Sapezal. Vou conversar com o diretor de esportes, o Giovanni. Giovanni, está previsto para a semana que vem. Qual que é a data precisa? Bom dia, Pavão. Bom dia a todos. É para o dia 17 de maio. Nós estamos aí nos organizando, toda a equipe da coordenação de esportes para retornar gradativamente às atividades das escolinhas, dos projetos do município. Como é que vai ser? Os pais devem dar uma força, trazer os filhos, qual que é a forma certa para os alunos poderão vir participar das atividades esportivas? Então, Pavão, como é esse momento de pandemia, nós temos alguns protocolos a seguir, algumas preocupações quanto ao retorno. Então, nós vamos estar atendendo da seguinte forma. Primeira e segunda semana, nós vamos estar atendendo 25% dos alunos matriculados e rematriculados. Após a primeira e segunda semana, na terceira e quarta semana, estaremos aumentando para 35% esse percentual de atendimento. E na quinta semana, vamos também aumentar para 50%, tendo em vista manter esse 50% até que a situação se normalize. Diretor, as possibilidades dos pais estão ajudando de qual forma? Então, nós pedimos aos pais e responsáveis que tragam o aluno somente no horário marcado da aula, aí uns cinco minutos de antecedência, né? Para que eles não fiquem aí ociosos para lá e para cá no ginásio, no estádio ou na piscina, onde for praticar atividade física. E que venha com a garrafinha para ter a sua própria garrafa para beber água, ter máscara, essas as exigências. Então, uma coisa muito importante a gente se frisar também aos pais e responsáveis, nós vamos estar disponibilizando um termo no site da Prefeitura Municipal, onde o pai pode baixar, ele pode optar por uma das modalidades que o município oferta, e aquele pai, aquele responsável que não tem condições de baixar e imprimir, eles podem estar vindo aqui no ginásio Leandro Leomazio, a partir de segunda-feira, preencher esse formulário, certo? Aonde que, antes da pandemia, um aluno poderia fazer três a quatro modalidades sem problema algum. Então, nesse momento, nós não vamos conseguir atender a todos. Então, uma forma de a gente começar o retorno às atividades e poder atender, cada aluno deverá escolher uma modalidade nesse momento, Pavão. Então, a respeito das matrículas, no momento estão se encerradas as matrículas, nós só vamos dar início àquelas crianças que fizeram a rematrícula no ano passado e as matrículas no início do ano. Nós vamos começar com essas matrículas e aí, conforme as coisas vão andando, conforme a gente vai vendo, pontuando as situações diárias, a gente vai abrindo mais matrículas e acredito que, até o final do ano, a gente consiga atender a demanda 100% do atendimento que a gente deseja. E aí, vamos lá.